É verdade, não está tudo, mas está-se a terminar todo este trabalho que isto dá para se levar a efeito mais um Festival de Blues, o décimo segundo. Está tudo quase pronto e estamos aqui a ultimar os últimos preparativos. E hoje fica tudo pronto para amanhã já receber os músicos e começar a festa, não é? Este ano, um bom cartaz? Um bom cartaz. Este ano temos músicos de alta craveira, músicos do melhor que há no mundo. Temos um premiado melhor músico dos Estados Unidos de 2014, o prémio 2015. Temos João Ancho Taylor, uma das melhores executantes de guitarra da Europa, já ganhou o melhor prémio de melhor mulher à guitarra em Inglaterra. Temos um trio de belgas também muito premiados já, com vários prémios. Temos um cartaz fenomenal para quem quiser vir ao Santa Maria Blues, vá assistir um cartaz de muita qualidade de blues. Como é que é possível chegar a esta situação de trazer tão grandes nomes de blues aqui em Santa Maria? É preciso negociar muito bem, dá muito trabalho, é preciso começar no sentido de se contratar as bandas o mais cedo possível. É preciso fazer uma gestão muito criteriosa dos dinheiros que temos disponíveis. e só assim é que é possível trazer bandas tão boas, tão boas a nível mundial. O que é que espera deste ano deste festival? Como? Como? O que é que espera deste ano do festival? Eu espero que, segundo aquilo que é a informação que me vá chegando, temos muitas pessoas a se deslocar para Santa Maria, os aviões estão cheios, os barcos estão quase a ficar cheios, os marienses estão à espera que comece o blues para virem para o blues. Acho que vai ser mais um enchente, vai-se bater novamente o recorde público, e espero que seja, e que o tempo nos ajude, e o espaço vai estar com muito conforto, que já é habitual para todos os que cá vierem, e espero que se corra tudo bem, vai-se fazer aqui o décimo segundo ano em grande. A nível de público, isto não é um público de grandes massas, é um festival virado por um público mais select. Sim, sim, sim. Isto é um público, um público de uma classe etária diferente, não é? Cada vez mais começa-se a notar mais jovens, mas o que é facto é que isto é um público que mais na casa dos 30 aos 60 anos, tem sido assim nos últimos anos, e este ano não vai ser diferente, mas o que deixo, quero comentar, é que a falta nova, os jovens, até aos 30 anos, cada vez só mais a vir a este festival, porque se calhar os pais dizem que foi um festival espetacular, e eles também, também querem fazer parte desta festa, não é? Ok, fale-me agora um bocadinho de cada banda, nesses dias que vão desfilar nestes dias aqui para isto, fale-me. Um bocadinho de cada banda que vai desfilar aqui neste palco. Isto vai começar com o Bruno Walter, que é um mariense, Bruno Walter and Friends, é um mariense que está a decidir na terceira, como nós gostamos todos os anos, isto faz parte da mítica deste festival, que é trazer do primeiro dia a ser dedicado a Portugal, ao blues que se faz no nosso país, uma banda regional, outra banda nacional. Começa com o Bruno Walter and Friends, depois passa para a Maria João, que é a diva do jazz, no segundo dia abrimos um grupo belga, um trio belga, e fechamos com Alvin Johnson. No sábado, começamos com a Joan Show Taylor e fechamos com um grupo de sete elementos, em cima de palco, um grupo de festa, de acordeon, de rec-recs, um grupo que é mesmo para fechar o festival blues em festa, numa grande festa. em cima de palco, um grupo de festa, de acordeon, de rec-recs, um grupo de festa, de acordeon, de rec-recs, um grupo de festa. em cima de palco, um grupo de festa, de acordeon, de rec-recs, um grupo de festa, de acordeon, de rec-recs, um grupo de festa.